Pera aí, pera aí, antes de começar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra você o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? Mano, você tá querendo ficar bom no jogo? É o seguinte, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta, é uma mentoria, tá? A mentoria não é curso e nem consultoria, é diferente, rapaziada. Praticamente eu entro com você em um servidor privado e te ensino a jogar um CS de verdade. Coloco você pra fazer todos os fundamentos e vou vendo como é que você vai fazendo e te ensinando naquele jeitão, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, é só clicar no link no WhatsApp aí na descrição do vídeo que vocês vão ser redirecionados pra conversa, ou então me seguir lá no Instagram com dois pés na porta e chamar lá no direct, fechou, rapaziada? Tamo junto demais e bora pro vídeo aí que o negócio tá selvagem. Galera, eu tô verde, hein? Vamos jogar na moral agora, vamos fazer um CS saliente pra ganharmos a vitória. Deixa eu mudar esse mini mapa aqui que tá ruim pra... Por que o Valorant não faz um mapa bom desse jeito? Ih, já é B. B, 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 B. O tá, senhora? Ele tá com a cara que eles vão voltar a B. Galvez, galvez. Tem um Costa, Costa, liga. Tem um moleque nos meus vagões. Costa, Costa, liga. Costa, taru. Costa, taru. O do vagão? Eu tô em cima, Galvez. Eu tô em cima, velho. Tava em cima! A TEN voltou pro CS? Não, a TEN é só na Gamers Club só, cara. Ah, a GC salva sempre. Mano, não tem plataforma melhor não, cara. Alô, alô, GC? Vamos fazer uma parceria nós dois? Joguei você a vida toda. Eu sempre falei bem da GC. Joguei altos campeonatos por vocês. Fiz tudo. Vamos fazer uma parceria? O cara chama Olho de Gaules. O Gaules é o céu lá, cara. Eu gosto da Gamers Club. Não tem TK. Ah, esse TK eu não gosto não. Eu gosto que tenha. Eu sou camp player, né, velho? Tudo bom. O cara já subiu, mano. Como é que canta essa música, Max? O nosso lembra é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. O resto eu lembro, não. Chego chegando. Beijo no canto da boca. Tô mutuando. Ai, meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, meu pedalo e vou pra cima. Corro pra braço. Vacilou, entro no clima. O nosso lema é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. O nosso lema é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. O ousadia, eu falo de ver. Pagode é bom demais, cara. Tem lógica não. Tá rolando pagodão no fundo ali, mano. Quer ajuda aí, Marcos? Vou chegar chegando, hein? Se você conseguir segurar, eu chego chegando. Tá no canto aqui, ó. Quê? Eu tava nem mirando dele. Que porra é essa? Acerco o ataque, Tarou. Eu tava nem mirando deles, é. Tem costas. Eu vazei, filho. Vão vazar, vão vazar. Corre pra c... Marcos. Moca aí, boa. É isso que eu gosto. Dá vida nessa... Tá aí, viu, Tarou? Acho que ele voltou aí. Ó, Marcos. Só tem como ele ir pra ave, ó. Então, eu vou valorizar o máximo. Tá no meio, tá no meio, Marcos. Tá no meio, tá no meio. Tá aqui, ó. É, Marcos. Eu vou valorizar essa vidinha aqui, porque é pra você morrer dois palitos. Tarou, quero participar da sua mentoria. Já chamou o WhatsApp lá já, o Tiagão. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra ti, tá? Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Ah, tem em Forest. O Mano, o cara matou um dano pra frente. Tarou. Bombeiro, passa aí, eu saio, saio. Mataram, Platano A, Platano A. Dentro do bombe, um bombeiro. Vai, eu filmei. Abduro, Abduro. Correu o bombeiro com esse quarto. Tá no PAB, viu? Pode estar antecipando aí, no Pava. Céu. Céu B, eu acho. Não, não, não. Cara, eu escutei o barulho pulando. Que porra é essa? Eu juro por Deus que eu escutei o cara pulando do céu. Eu tô doidão. Bombeiro. Ai, a escada quase me matou, viro. Nem foi. Nossa, a escada quase me matou, mano. Eita bombeiro, hein? Bombeiro, bombeiro. Entendi. Tem B, muito B. Eu vou gravar em cima. Passou bomba. Toma, tiro um. Que isso, Tarô? Que isso, Zé? Oxi. Um de AK e um de sub. Sub, sub. Vagão preto, vagão preto. Meio do bombe, meio do bombe. Que isso, gente? Cliquei, tô sem... Tô sem kit. Tem smote, tem smote. Vai, defuso aí. Defuso aí, defuso aí. Vai, só defuso. Já tá behind. Pera aí. Ô, mano. Essa arma tá quebrada, meu filho. Vai perfeituar. Vai. Um, dois, três, vanguei. Aí, ó. O outro me amassou, o level 7. Era só esses dois aí, Tarô. Tá aqui não cai energia, velho. Tio ladeira. Tá pegando, não. Tá bom? Subiu. Desceu. Ó, essa arma tá empenada pra caramba, Wesley. Tá muito ruim ela. Ó lá. Passou a liga. Deu a ladeira já. Agora foi, hein. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Olha. Tá atrás do vagão, hein, Tarô. Tá ligado. Tem um na azul aqui, tá? É o último. Ah, é o 16. Tá fundo. Ah, ele só está. Vai lá. Vou ter que bater o judaí. Tem dois. Bora, bora, bora. Calma aí, calma aí. Vamos roxando. Vamos roxando. Fazer um. Tá ligado até aí. Vai ter bombeiro. Bombeiro tem um. Bombeiro. Bombeiro e dois ligas. Tem mais um liga, Tarô. Tá ligado. Ai. Liga, volta. Acho que o bombeiro voltou, velho. Bora, bora. Isso aí? Nossa. Uou. Uou, vocês vão aventar a dia, Tarô? Cara, você acabou, cara. Vamos roxar nessa B aí. Três baixo, dois cima. Ô, Jura. Não mandem essa no discote, não. Em cima, devagar. Comeu, comeu, comeu. É o fundo, Bob. Na smoke, na smoke. Ligação CT. Não pega. O tiro de Glock não pega, guys. O bagulho do jogo não é atirar parado mais, mano. É correria pura. Vou bangar um, ó. Calma, calma, calma. Vou bangar um. Banguei. Fundo, um. Ligação, peguei. Boa. Fundo, fundo, fundo. Smoke aí, liga. Smoke aí, liga. Planta aqui, ó. Planta aqui, planta aqui, ó. Vai, Mariano. Vamos. Não dá, cara. Põe, cara. O nomeado. Mano, os caras não tomam tiro. Ele tomou, na verdade. Sabe, Taruzão, o cara que te motivou a sair do Valorant e voltar pro CS? Aproveita o que te motivou. Nada, eu não saí do Valorant, não. Só tô jogando CS hoje. Morreu. Ah, eu me pindei. Vou plantar, hein. Liga. Toma me a dose, toma me a dose. Deixa eu vazei. Se ele rushar, eu mato. Qualquer coisa, você peça uma bang. Eu bango atrás de você. Liga. Vou bangar uma. Banguei. Ah, meu canal de CS é CS, porra. Eu tenho um canal só de Valorant. Eu quero atacar tudo aí. Default. Tem um cara pra não dar a cabo. Cuidado mesmo. Ai. Esse Nita é muito beta, mano. Mano, por que o level mais alto da lobby é sempre os mais beta? Porque eles acham que eles é bom. Esse é super direcionado a você. Boa, gostei. Abduro, Abduro, ciclone. Ah, no fundo, ciclone não. Boa. Ô, ciclone, tá com essa mira toda aí. Tá com medo de... Toma... Eu não troco um tiro, mas não, veio só pra ficar. Ficou medo. Toma. Fogui atrás do bomb. Subiu o bomb, 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 bomb. Desceu. 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 No. Nossa, foi mal. Eu do fundo morreu, Taran. Obrigado. Eu vi ele aqui ou eu tô doido? Acho que você tava doido. Eu vi o simbolo. Ó o de braudinho, cara. Queria me matar do coração. Vai com esse quarto aí. Vai com esse quarto aí, ô... Vitor. Bora, vai, squad. Meado, 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 meado. Dois, 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 dois. Deixa o carro aqui, vai dar ruim, hein? Vou muito meado. Puxou meio desvagão aí, parece. Ah, mano, não tá pegando. Ô, a roupichada do caramba, velho. Perdeu. Ué. Ele não ganha não, tá? Nossa, ele ganha muito, ele ganha muito, ele ganha muito. Mano, não, ele ganhou, ele ganhou. O cara não vai prever se nem a pau. Pode de boa, ele não veio assim, não. Que você jogou? Cauê, você deu uma aula de como jogar um clutch. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? Um, I'm ready.